A crise europeia e o crescimento do Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor da Universidade de Brasília, o UNB, José Matias Pereira. Participa dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, antes da gente entrar em política monetária, queria que o senhor falasse um pouquinho de política fiscal. Quer dizer, o que é que o senhor notando agora no governo Dilma até aqui, o que é que o senhor nota que poderia ser feito para melhorar o andamento e aperfeiçoar a política fiscal do país? Na verdade, o governo Dilma acabou sendo prejudicado nesse aspecto, porque houve uma série de compromissos que foram feitos nos últimos anos do governo Lula, principalmente na área de questão de aumento de salários de servidores públicos, que foram projetados para a partir de 2011. Isso teve a ver com as eleições? Eu diria para você o seguinte, que os anos que antecedem as eleições tendem a ser há anos que normalmente os governantes e o próprio parlamento muitas vezes... Ficam mais bondosos. Adotam uma postura mais flexível. Mas, de qualquer maneira, o governo dela herdou esses compromissos e eles vão se estender para os próximos anos. Esse é um dado. Então, no meu entendimento, eu imagino que a presidente Dilma, ela tem, efetivamente, que focar na questão dos cortes no orçamento, principalmente em despesas correntes. E eu entendo também que atentar muito para a questão de desvios, principalmente em contratação de obras de grandes portos, porque são áreas sensíveis e que precisam de receber, efetivamente, um acompanhamento maior. Isso aí, a questão da Copa, a realização da Copa e das Olimpíadas, não atrapalha um pouco isso, esse ajuste? É, exatamente. Quando você está num momento como esse que nós estamos vivendo, que, de um lado, nós sabemos que a Copa de Futebol de 2014 é importante para nós, assim como as Olimpíadas, principalmente pelo impacto que isso tem a nível internacional, de mostrar que um país latino-americano tem estrutura e condições para, digamos, receber jogos dessa importância. Mas, de qualquer maneira, num momento como esse, eu entendo que o próprio processo de flexibilização nos processos de contratação das obras da Copa precisa receber, precisa ter uma atenção maior, porque isso, na verdade, é importante lembrar, alguns países que já viveram e já patrocinaram esses jogos ainda estão pagando os custos, eventualmente... A própria Grécia, né? Eu diria que a Grécia, a África do Sul e mesmo a Espanha, são países que sediaram Olimpíadas, mas depois tem um preço a ser pago. Então, eu acho que é controlar efetivamente o orçamento no sentido de reduzir despesa, assumir uma mão forte nesse sentido, não no sentido de paralisar a máquina pública, mas de priorizar o que deve ser priorizado e efetivamente dar atenção na questão das compras governamentais. Vou falar de política monetária agora, professor. Estimativas do próprio governo que, para cada ponto percentual que se aumenta da taxa básica de juros, da Selic, a dívida pública aumenta em 10 bilhões de reais. Como que se resolve isso? Diminuindo os títulos atrelados à Selic ou mudando completamente a política monetária? Na verdade, é o seguinte, o Brasil perdeu uma excelente oportunidade no momento da crise internacional que todos os países baixaram as suas taxas para próxima de zero ou zero e nós mantivemos taxas de juros extremamente elevadas comparado para aquelas condições que o mundo estava vivendo. Num momento como esse, em que você tem sinais externos que são hostis, você não pode falar em baixar taxa de juros, porque a taxa de juros tem um impacto interno à política monetária no sentido de frear um pouco o processo de crescimento da economia. Eu diria que quando nós trabalhamos com política econômica, principalmente com macroeconomia, é como um cobertor curto. Você puxa ele para a cabeça, seus pés ficam de fora. Você quer cobrir os pés, sua cabeça vai ficar de fora. Então, nesse caso, o que nós estamos assistindo é exatamente um contexto como esse, onde é preciso efetivamente ter uma sintonia fina na questão da política fiscal, da política monetária e da política cambial, para permitir que o país efetivamente não sofra os efeitos de uma eventual crise que está sinalizando no horizonte a nível internacional. Concretamente, haveria alguma medida a ser tomada para evitar isso? Para esse cobertor caber direitinho ali no pé e cobrir em cima da cabeça? No meu entendimento é o seguinte, eu acho que nós temos efetivamente que não mais imaginarmos que vamos ter elevação de taxa de juros, porque a elevação de taxa de juros tem todos esses custos. Ela já estaria em um patamar elevado? Eu acho que ela já está em um patamar elevado. Eu vi recentemente uma notícia de que as senhoras, as senhoras mais idosas no Japão, elas estão fazendo um fundo e já aplicaram no Brasil coisa de 70 a 80 bilhões de reais, porque diz que aqui é realmente um lugar muito interessante para se ganhar dinheiro. E, na verdade, isso de fato ocorre se você considerar as taxas internacionais. Mas eu diria para você, Ronaldo, que o que mais me preocupa nesse momento é que você com taxas de juros muito elevadas e num contexto internacional, que é onde os países europeus estão vivendo uma fase difícil, e os Estados Unidos, é a corrida de dólar para o país. Porque o problema, quando você praticamente encharca uma economia de dólar, o risco é que, havendo uma retomada nos países centrais, as pessoas vão tirar esse dinheiro daqui e vão levar para lá. E, nesse momento, você desestabiliza a economia. Esse, eu acho que é o problema central que o Banco Central vive hoje. Se ele efetivamente não adotar medidas para ficar atento a esse processo de entrada de forma descontrolada de dólar, nós vamos caminhar para essa questão de você ter cada vez mais o dólar desvalorizado em relação ao real. O que já gera até uma desindustrialização no país. O dólar hoje seria um problema até maior do que a taxa de juros a ser resolvida pelo governo? Pois é. Você verifica como é interessante, quando nós falamos em economia, quando você fala em política fiscal, política monetária e política cambial. Essas três políticas, elas caminham junto. No meu entendimento, essa questão de levar o dólar nesse patamar, ele cria um problema sério para a nossa base industrial, porque nós perdemos competitividade lá fora, nós estamos perdendo o mercado. E mercado, quando você perde ele, a recuperação dele depois é muito difícil. Segundo, é que, na verdade, o que pode estar ocorrendo é uma transferência de empregos para o exterior. E terceiro, é que você cria uma euforia interna de gastos, principalmente com viagens internacionais, compra de imóveis no exterior, que isso, aparentemente, é insignificante quando se trata de uma pessoa física, mas a soma disso tudo é muito significativa. Professor, ainda falando em política monetária, muitos observadores dizem que houve um ponto de inflexão na política monetária, saindo do Meirelles para o Tombini, presidente do Banco Central, que hoje o Banco Central estaria mais próximo daquele do FED, do que é o FED, o Federal Reserve americano, que exerce uma política monetária, mas de olho na taxa de emprego, de olho não só na inflação, quer dizer, olha para o emprego e para o desenvolvimento do país. O senhor também sente isso? Quer dizer, essa própria mistura das medidas clássicas, neoclássicas, com as que eles estão chamando de macroprudenciais, que saem um pouco daquele aparato clássico. O senhor nota também que houve, de fato, esse ponto de inflexão? Na verdade, notar, aparecem alguns indícios no cenário que mostram que está havendo mudanças, mas essas mudanças ainda são muito pouco significativas. É importante lembrar que o período do Meirelles, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a ele, mas a política que se exercia naquele momento, é que a política monetária, ela praticamente era a política que interferia nas demais políticas. O Banco Central, praticamente, é que conduzia a política econômica do Brasil, com esse viés de só olhar para o combate à inflação. É importante lembrar que o Banco Central tem esse papel de guardião da moeda, mas que a inflação também é um problema da sociedade como um todo. A sociedade como um todo precisa também adotar mecanismo e ter mais cautela, cada um no seu espaço, para fazer com que as coisas não saiam de controle. Porque a inflação, até quando você chega nessa casa abaixo de um dígito, 7% ou 8%, aparentemente você tem ela sob controle. Mas depois que ela passa disso, é um problema preocupante, porque a nossa economia tem uma cultura, que é uma cultura da indexação. Isso. Agora, vou dar alguns dados aqui, professor, para a gente falar de crescimento. Como é que é possível crescer, tendo que segurar a inflação? Bom, o PIB de 2010 registrou um crescimento de 7,5%. Desse resultado, o valor adicionado cresceu 6,7% e os impostos 12,5%. A agropecuária cresceu 6,5%, a indústria 10,1%, os serviços 5,4%. O PIB do Brasil, segundo o IBGE, registrou a marca de 3,750,000,000,000 de reais. E o PIB per capita, 19,016 reais. O que o senhor prevê? Não que eu queira que o senhor aqui jogue cartas para dizer para a gente os números, mas quais são as tendências para esse ano de 2011 e até para o ano de 2012, em relação ao crescimento do PIB e aos setores da economia? Quando nós olhamos os indicadores que são colocados à nossa disposição, fornecido principalmente pelo IBGE, e aí nós temos em economia uma matriz chamada Insumo Produto, que os economistas conhecem, é uma matriz complicada, porque vem lá de Leão de Chefe, Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, esses indicadores mostram que o crescimento da economia, o ano passado, de 7,5%, o próprio impulso dela, caminhando para 2011, já sinalizava que a nossa taxa de crescimento, ela estaria mais ou menos nessa faixa de 3,5%, 4%. Então, os indicadores efetivamente mostram que nós vamos ter um crescimento de alguma coisa, como 3,8%, 4% do PIB esse ano, que é uma taxa muito elevada. Digamos assim, é uma taxa elevada, não para os padrões da América Latina, nós temos países aqui na América Latina, como é o caso do Peru e outros, e a própria Argentina, que vão crescer 6, 5. Mas que vêm de bases depreciadas de muitos anos. Agora, nós efetivamente, com um crescimento desse de 4%, um crescimento de 4%, para os nossos padrões é um crescimento alto. E seria uma queda do crescimento suficiente para gerar esse equilíbrio, do qual nós estamos falando aqui, esse equilíbrio da política monetária, política fiscal? Eu diria que provavelmente ainda não. Provavelmente o que vai ocorrer é que esse crescimento, até porque esse ano ele está perdendo o embalo, provavelmente o ano que vem, em 2012, nós provavelmente teremos um crescimento entre 3% e 3,5%. O que é preciso é você ter o controle de todos os setores da economia e perceber o seguinte, qual é o limite que esses setores têm. Porque não adianta também você ter crescimento significativo em determinados anos e logo em seguida você ter queda, o que nós chamamos de voo da galinha. É um voo curto. As galinhas voam a uma distância muito curta. Então, quando se tomam essas medidas, do ponto de vista de políticas econômicas, o que está se tentando buscar isso é um crescimento sustentável que permita que a economia cresça com o menor nível de trauma. Toda economia, o crescimento de qualquer economia, principalmente numa conjuntura como a nossa, mundial, ela é traumática. Mas nós precisamos ter um crescimento que permita que o país tenha uma previsão de que não vai haver queda muito abrupta da economia. Queda abrupta da economia é sempre uma coisa difícil, preocupante e dolorida, porque ela afeta o emprego e afeta a renda das pessoas. Então, isso não é bom para ninguém. Professor, olhando mais de perto esse crescimento aí que é falado pelo Ronaldo, vamos notar o seguinte, o consumo das famílias nesse mesmo ano, 2010, cresceu 7% contra 3,3% do consumo da administração pública. E a formação bruta de capital fixo cresceu 21,8%, um recorde histórico, e é muito baixo comparando com países em desenvolvimento. Então, como é que o senhor analisa essa lupa sobre esse crescimento? Quer dizer, detalhando, decantando esse crescimento, como é que o senhor viu essas questões pontuais? Eu acho que o crescimento do consumo das famílias, as pessoas percebem isso no dia a dia. A quantidade de automóveis que você vê ingressando todo dia nas ruas, isso vale para todas as grandes cidades, as pessoas comprando mais imóveis, mais imóveis, viajando e etc. Eu entendo que a questão do nosso, o maior problema que nós temos nessa área aí é porque o Brasil efetivamente precisa muito da poupança externa para fazer alavancar principalmente investimentos. E eu acho que quando nós comparamos com outros países, e às vezes a gente usa muito o modelo da referência chinesa, eu não gosto muito desse modelo porque a China tem uma economia centralizada e eles podem efetivamente usar todos os instrumentos de política econômica para ter recursos de aplicar 40% do PIB em desenvolvimento. O próprio câmbio é fixado, determina aquilo e segue. E eles desenvolvem, digamos assim, mecanismos que permitem a eles, inclusive, utilizar de dumping e uma série de outras medidas que num país como o nosso, inserido num contexto como nós estamos inseridos, é muito complicado. Agora, a questão toda é o seguinte, eu acho que o que a gente precisa é isso, é estar atento em relação a essa questão dos investimentos, porque se você não tiver um número mínimo de poupança, um percentual mínimo, e o percentual mínimo ideal para o Brasil deveria estar entre 23% e 25% do PIB, isso permite que você faça os investimentos num patamar adequado e esses investimentos é que garante o processo de crescimento do PIB. A gente não corre o risco de, com esse crescimento do consumo, estar gerando também bolhas em alguns setores? Citar como exemplo especificamente os imóveis. Recentemente a gente viu aí notícias dos brasileiros investindo nos Estados Unidos e em Miami porque está muito barato o imóvel lá. Os imóveis aqui estão caros demais porque nós estamos vivendo uma bolha e essa bolha pode acontecer em outros segmentos também? É, você sabe que a crise da economia no final de 2008, que começou nos Estados Unidos, ela nasce exatamente no setor imobiliário. E essa crise, ela não ocorreu só nos Estados Unidos, mas ela também se espalhou para o resto do mundo e principalmente na Europa. Essa questão de formação de bolhas na economia, ela está muito ligada a uma questão do que nós chamamos de ganância. As pessoas querem ganhar tudo o que pode no menor prazo possível. O setor imobiliário no Brasil, por exemplo, ele começa a caminhar nessa direção. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo do caso de Brasília, por exemplo, nós vamos verificar que o metro cúbico, o metro quadrado de uma construção aqui em Brasília, muitas vezes em determinados setores, se aproxima do valor que se paga no melhor local que existe em São Paulo ou em Nova York. Essas indicações é que mostra, porque isso em um determinado momento, esses valores têm que voltar para o ponto de equilíbrio deles. Quando você tem uma crise, muitas vezes o valor não volta para o ponto de equilíbrio. Ele, muitas vezes, ele deprecia de uma tal forma que passa a valer um terço do valor. O que está ocorrendo hoje, e quando você falou no caso dos Estados Unidos, é que não só nos Estados Unidos, mas eu acredito que os brasileiros provavelmente devem estar presentes em muitos países europeus, porque efetivamente, como esses países estão atravessando um momento, digamos, de crise, de dificuldade, certamente que os imóveis lá estão em um patamar muito baixo. Isso, na verdade, também é preocupante para nós, porque esses imóveis têm um custo para manutenção lá fora. As perspectivas de crescimento... Sim, professor. E nesse sentido, é preciso que as pessoas fiquem atentas, porque existem custos por trás disso que eles vão ter que pagar pelo resto da vida. As perspectivas de crescimento no Brasil, a crise europeia e também as dificuldades encontradas pelos Estados Unidos na visão dos organismos internacionais. Aguarde. Legenda Adriana Zanotto